E hoje a gente está começando um Nordestinos pelo mundo diferente, vocês estão vendo que a gente está fora do nosso estúdio, um Cleminha diferente realmente, a gente está aqui na Unifor, no campus da Unifor, para o especial do dia dos professores. E a gente está começando o nosso especial hoje com uma professora massa demais, que é a Jane Menezes. Como é que você está, Jane? Olá, Léo. Tudo bem? Tudo bem? Você é bem-vinda. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar conversando aqui com vocês. E vocês estão vendo que a gente está num Cleminha aconchegante, uma coisa diferente, fora do estúdio, e para exaltar a história dos professores. A gente quer exaltar a história de vocês, a galera que ensina, que divide experiência, que divide anos de estudo, rodando, trabalhando, para a nova geração de alunos, para as pessoas que estão chegando. E é por isso que a gente está aqui hoje. E hoje a gente vai falar sobre você, Jane Menezes. Você é professora de comércio exterior, aqui na Unifor. Isso. E você está há seis meses enquanto professora. Exatamente. Porque você já foi aluna, a gente vai falar sobre isso mais na frente. Aham. Mas eu quero que você fale como está sendo os seus primeiros seis meses professora da Unifor. Olha, Léo, está sendo bem interessante, está sendo um desafio, porque a Unifor tem uma representatividade num nível educacional muito grande. Mais gigante. Então, a gente quer entregar para os nossos alunos o mesmo potencial de qualidade que a Unifor oferece. Então, assim, a gente está sempre pesquisando, buscando cases de sucesso, descobrindo alguns desafios para trazer em sala de aula, para que os alunos possam debater, para vivenciar essa prática, o que seria ter mais chances de ter uma experiência prática em sala de aula. Então, assim, unir, aproximar a faculdade com empresa. Então, assim, é uma área bem, é um momento bem interessante. Você está curtindo? Estou curtindo. Você vê fazendo isso por muito tempo? Me vejo fazendo isso por muito tempo. Perfeito. Você, nas suas andanças de comércio exterior, já passou por muitas indústrias, né? De vários segmentos. Isso. Queria que você falasse um pouco sobre essas suas andanças nessas indústrias. Pronto. Antes de eu me formar, né, em comércio exterior, eu tive, passei por um processo seletivo e fui trabalhar na área do segmento têxtil, né? Sim. Então, trabalhei dois anos nessa área, tive, era, assim, com fornecedores da Ásia, China, Indonésia. Então, assim, tive contato com essa outra cultura, né? O modo de fazer negócios, né? Então, assim, foi bem interessante. E aí, em outro momento, surgiu uma oportunidade para trabalhar também na área de comércio exterior, com projetos, né? E aí, eu trabalhei com o setor de energia eólica, né? Na área de logística internacional, né? E, assim, eu sou apaixonada por essa área, a área de logística, e trabalhei dois anos na área do segmento de energia eólica. Então, o que a gente fazia? A gente fazia todas as compras internacionais de diversos fornecedores no mercado para cá, para Fortaleza, né? Porque aqui em Fortaleza, ele é, digamos, um campo fértil para essa área de energia eólica, né? Então, naquele momento, estava-se iniciando todo, assim, investimentos nessa área de energia eólica. Então, foi nesse momento aí que eu tive a oportunidade de trabalhar nessa área. Foi, assim, foram anos de muito aprendizado, aprendi bastante, né? E, assim, hoje, como professora, eu trago muitas vivências desse momento para a sala de aula. Aí, assim, eu coloco, assim, alguns desafios que foram enfrentados naquele momento para a gente debater em sala de aula. O que é que você poderia, no caso, aluno, trazer, assim, de retorno, de resposta para esse caso, né? Dar uma perspectiva, dar a partir da sua visão, como profissional, para resolver um caso desse, né? Entendi. Então, assim, é bem interessante trazer essas vivências reais para a sala de aula, exatamente. Porque é muito importante que o professor tenha essa vivência, né? É, é muito importante. Ele está falando de algo que ele viveu, que ele experimentou, né? Isso, exatamente. A gente estuda a teoria, é muito importante a gente entender como é que funciona, qual a origem daquele conceito, né? E, quando a gente vai para a prática, a gente agrega esse conhecimento, né? Perfeito. Então, você traz, assim, essa experiência, é uma troca, né? Entendi. E, falando ainda sobre isso, quais são as principais características que você vê no comércio, no comércio exterior que mudou, assim? O que mudou do comércio exterior de hoje, com o avanço da tecnologia? Porque existia um comércio exterior antes, existe um comércio exterior hoje, 2024. Avanço de tecnologia, mudança no cenário internacional. Como que você vê o comércio exterior hoje? O que eu vejo, assim, de diferença e diferença para melhor, né? Hoje, nós temos a tecnologia aí para, digamos assim, dar um grande suporte aos processos, né? Então, hoje, a gente tem sistemas mais integrados, né? A gente tem sistemas que, com capacidade de ter mais informações para suprir todos os setores da empresa, né? Então, assim, isso é muito bom para o profissional, porque ele consegue trabalhar de uma forma mais dinâmica, mais eficaz, né? Então, isso, a tecnologia, ela, assim, ela veio trazer um grande benefício para esses profissionais. Então, assim, de lá para cá, de 2006 para o cá, para o ano de 2024, nós tivemos muito, assim, a inserção dessa tecnologia para facilitar o trabalho, o trabalho dia a dia desses profissionais. Uma pergunta agora, meio fora do tópico, assim, mas eu não resisto porque eu sou podcast, comunicador e eu tenho curiosidade. Em um momento do mundo onde, por exemplo, está tendo muita guerra, você vê guerra Ucrânia-Rússia, você vê guerra Israel-Palestina com Irã agora, com... Enfim, como o comércio exterior funciona nesse momento, nesse período onde o mundo está completamente nervoso, né? Ele acaba impactando todas as áreas, né? Vários, vários países por conta dessas situações. Por exemplo, nós dependemos de algum tipo de suprimentos que vem da Rússia, né? Então, assim, essa matéria-prima, ela acaba se tornando mais cara para a gente consumir aqui no Brasil. Então, é algo que, assim, você tem, por exemplo, essa situação de guerra, ela acaba dificultando todo o processo que não existiria se nós não estivéssemos passando por uma situação de guerra. Então, assim, assim como a Rússia atinge também outros países, né? Porque nós não somos autossuficientes, né? Nós dependemos de um dos outros, né? Da nação com outras nações. Então, hoje, aquilo que eu possuo, que eu tenho conhecimento, eu faço o quê? Eu exporto. Então, aquilo que eu não tenho, eu importo. Então, essa troca que é vantagem para o meu fornecedor e para mim enquanto cliente. Para o país, de uma forma geral. Então, assim, se eu tenho, eu necessito de algumas matérias-primas que vêm de origem, por exemplo, Israel, Rússia. Então, nós somos impactados, né? É um impacto negativo para a nossa economia. Total. E eu lembro quando começou a guerra da Rússia. Sim. A gente vai até entrar na Alemanha agora. Sim. Que você estudou lá e a gente vai falar sobre isso. Mas eu lembro de ver na Alemanha, porque o meu cunhado morava na Alemanha, a preocupação gigantesca com a falta de gás, por exemplo. Isso. Com fornecimento de gás. Exato. Porque a Rússia, enfim. Aham. Acho que a Ucrânia também tinha muita... Acho que um dos maiores fornecedores de gás para a Alemanha é, no caso, a Rússia. Era a Rússia, né? A Rússia, né? Então... E aí, com as sanções, eles começaram... Então, tu vê que eu fiquei curioso sobre esse lance do comércio exterior, porque afeta tudo, né? Isso. Eu lembro, até para navio passar por um estreito no mar, sei lá o quê, é fechado por causa da guerra, aí você não consegue chegar a comércio aqui, né? É. Todo mundo acaba se abalando um pouco, né? Acaba sendo de forma, assim, eu posso não estar em guerra, mas eu também sou afetado pela guerra. É, óbvio que a gente jamais está sendo afetado como quem está na guerra, né? Exato, exato. Mas o comércio, de uma forma geral, toda... E o que nós estamos conversando aqui é sobre comércio, né? É, é verdade. Não é que a gente não está preocupado com as outras coisas. Claro que estamos, né? Sim, sim. Mas... Beleza. Vamos falar da Alemanha? Porque você estudou na Alemanha, você fez intercâmbio lá, né? Isso. Eu fiz... Foi pós? Foi o quê? Eu fiz a dupla titulação, né? Eu fiz graduação aqui na Unifor, fiz comércio exterior, né? Aí fui atuar no mercado de trabalho, mas eu sempre tive essa curiosidade de estar em sala de aula, né? E aí, anos depois, decidi fazer o meu mestrado e durante o curso de mestrado, né? Eu conversando com o meu orientador, aí ele falou, olha, Jane, tem uma oportunidade de dupla titulação na Alemanha. E a gente sempre batia papo, né? Conversava. Aí ele, ó... Aí ele pegou e falou assim, veja, submeta o processo seletivo e veja se você se interessa. E daí eu passei pelo processo seletivo, fui para a Alemanha, cheguei lá em fevereiro, muito frio, né? Já senti, assim, um impacto, né? Porque a gente aqui no calor do Ceará... Bem diferente, né? 37 graus, eu cheguei lá, estava assim, bem inverno, né? Então, assim, foi uma diferença cultural, climática, mas ao mesmo tempo eu me senti muito bem recebida pela Alemanha, né? Então, assim, como estudante, como profissional, no meu caso foi o mestrado, então eu lidava com outros profissionais. Então, assim, a gente conversava bastante como era a atuação empresarial dessas pessoas na Alemanha, né? E no mestrado eu tinha colegas que eram da Holanda, que eram da Itália, alemães. Então, assim, houve uma troca muito grande de experiência, da gente trocar as experiências aqui, que a gente tinha vivenciado aqui no Brasil, com essas pessoas... E foram só sete meses, né? Foram só sete meses, foi um semestre, né? Aí depois retornei, né? E aí dei sequência ao mestrado até fazer a defesa de dissertação e, mais uma vez, né, fui incentivada pelo meu orientador e aí ele falou, olha, vai ter o processo seletivo agora do doutorado, eu acho que você deve investir. E aí fui fazer o processo, né, assim, bem, de uma forma assim, bem descontraída e aí acabou que fui aprovada, passei no exame e fui fazer o doutorado, né? Comecei o doutorado, tive aí o momento da pandemia, mas mesmo assim, assim, acima de todas as dificuldades do momento, né? Consegui fazer a defesa, defendi e... Deu tudo certo. Deu tudo certo. E nesse período, em paralelo, eu comecei a atuar na área da educação, né? Fui para a sala de aula e foi bem interessante, né? Porque eu tive a experiência, a experiência profissional, prática, né, nesses três segmentos que eu te falei, da área de energia eólica, têxtil, farmacêutica, indústria farmacêutica. Então, eu trazia para a sala de aula os casos que eu vivenciava, os desafios que eu vivenciava da empresa para a sala de aula. Então, assim, despertava muita curiosidade por parte dos alunos e aí era uma troca bem interessante e aí eles perguntavam, professora, e como é que acontecia isso? Aí eu, não, era dessa forma que funciona o processo, né? É o lance da experiência para a aula, né? Isso, o lance da aula. Você viveu para poder estar falando, né? Exato, é. Isso, aproveitando esse ensejo, você vê, a gente está aqui na câmera aberta agora, a gente está aqui no campus da Unifor, que é um dos campos mais bonitos do Brasil. Gente, fala sério. E os do mundo também, porque ter uma universidade assim é incrível, né? O campus da Unifor, ele é um campus diferenciado. É diferente. É diferenciado. Eu também já tive a oportunidade de entrar em alguns campos e aqui, parece que a gente está em um outro mundo. É tão confortável, relaxante, né? Isso. Arborizado, né? Mas o que eu quero falar é, você está aqui no campus hoje comigo, mas você já esteve aqui enquanto aluna e agora enquanto professora, né? Isso. Como é que você está se sentindo nesse paralelo, revendo os amigos, revendo as pessoas? Como é que está sendo para você? Olha, está sendo... Você imaginava que iria ser professora da Unifor? Olha, eu não imaginava na época que eu seria professora da Unifor, né? Eu me envolvia em muitos projetos na época, né? Na minha época de graduação. Na verdade, assim, eu sou egressa do curso de comércio exterior e trabalho para o curso de comércio exterior, né? Então, assim, é bem interessante, né? Assim, tive muitas oportunidades. Foi através do curso que eu tive a oportunidade de aprender e viver do comércio exterior. Então, assim, fui para o mercado de trabalho, né? Vivi do comércio exterior. Então, assim, foi um momento bem rico para a minha vida, né? De aprendizado, de ir para o mercado, ter todo aquele processo de dificuldade, né? De encarar o mercado que é diferente, né? Mas foi bem interessante, né? Imagino. Agora, eu quero saber de você, Jane, que conselho você dá para quem é interessado em comércio exterior? Porque é o seguinte, às vezes você gosta de uma coisa, mas você não se prepara muito, né? Qual dica você dá para quem tem interesse em comércio exterior? O que ele deveria estar pesquisando? O que ele deve estar consumindo? O que ele deve estar analisando, observando no mundo? Para quando entrar na faculdade de comércio exterior, estar preparado, ser uma pessoa pronta para isso? Assim, eu vou dizer assim, do meu caso especificamente. É o que você fazia, né? Assim, uma coisa que me despertou para o comércio exterior foi a questão que eu gosto muito de aprender sobre culturas, né? O que a gente vive aqui no Brasil, o que se vive lá na Austrália, o que se vive lá na Dinamarca, né? Então, eu sempre tive essa curiosidade, né? Então, assim, para o profissional que quer acessar essa área, é bem interessante que ele busque conhecimento geral em relação ao comércio global, né? Então, conheça bastante, pesquise sobre economia, sobre política, sobre sustentabilidade, sobre... Relações internacionais mesmo, né? E assim, o que eu vejo também é que esse aluno, ele precisa estar conectado a todas as mudanças que estão acontecendo nesse momento, né? Na minha época de graduação, a gente não tinha uma IA, né? Verdade. E hoje, a gente tem acesso a diversas... IAs. Diversas IAs, né? E ali que ajudam o profissional, né? Ali, você precisa conhecer, saber usar para que ela se torne uma ferramenta usual para você, né? Então, isso daí agregou bastante, né? Para o nosso dia a dia prático, né? Então, ele trouxe benefício, facilidade, agilidade ao processo, né? Que antes nós não tínhamos. Total. No ano de 2006, eu vi ainda muita coisa acontecer manualmente. 16? 2006. 2006. Eu ainda vi algumas coisas acontecendo de forma manual. E hoje, nós temos muitos softwares, nós temos muitos sistemas, sistemas que englobam ali todas as áreas da empresa, né? Então, assim, você precisa conhecer esse universo, né? Da tecnologia. Assim, o que é que eu vejo? Algumas pessoas, elas têm um pouco de receio do novo, né? Mas a gente tem que abrir a mente para deixar conhecer. Porque, assim, às vezes a gente é acostumado com aquele método de trabalho que já funciona tudo direitinho. Só que ali tem outras ferramentas, outras oportunidades que ali vão ser bem melhores para a tua atuação profissional naquele dia a dia. Total. Então, vem para agregar, vem para melhorar a performance, vem para melhorar o teu desempenho, né? Para tu trazer mais ferramentas para a empresa, mais oportunidades. Então, assim, você precisa estar familiarizado, conhecer o que é que existe de oferta, se apropriar dessas informações e ali, consequentemente, o teu dia a dia, ele vai ser mais produtivo. Perfeito. E dentro do comércio exterior, Jane, tem alguma coisa que te fascina mais? Porque, assim, eu imagino que tem vários setores, várias coisas, mas o que dentro do comércio exterior mais te fascina? Olha, eu, assim, particularmente, eu gosto muito da área de logística, né? Sim. Porque, assim, a logística, tem muita gente que associa a logística a transporte, certo? Mas, assim, a logística não é apenas transporte, transporte internacional. A logística, ela vai mexer com todas as áreas da empresa. Eu chamo a logística de o pulmão da empresa, porque ela oxigena a área comercial, ela oxigena a área de estoque, armazém, ela oxigena o financeiro da empresa, você tem que saber o momento de planejar uma compra, o momento de você fazer uma expedição, uma distribuição. Então, ela é envolvente, né? Ela é, assim, bem criteriosa, certo? Mas ela é bastante envolvente. Então, assim, eu gosto muito da logística. E, assim, a logística hoje, ela não sobrevive sem a tecnologia, né? Então, a gente precisa conhecer todas essas ferramentas, né? Hoje, a gente trabalha muito através de softwares, de diversas ferramentas que a gente conhece, que existem no mercado, para, digamos assim, dar apoio à logística, né? Sistemas, né? Que a gente consegue fazer o acompanhamento, o rastreamento de cargas de onde estiver no mundo, né? E isso daí, consequentemente, mede satisfação para o cliente, aumenta o desempenho, a produtividade para a empresa. Então, assim, eu realmente... Essa é a tua parada, né? É, a logística brilha em meus olhos. Massa. E que conselho você daria para a Jane, do passado, que hoje... Que não, que antes entrou aqui enquanto aluna e hoje é professora. Você mudaria alguma coisa? Faria alguma coisa diferente? Daria algum conselho para essa Jane? Ou foi tudo como tinha que ser? Olha, eu, assim, eu fui muito feliz naquele momento, né? Mas, assim, o que é que eu acredito, né? Assim, a gente tem a questão da maturidade daquela idade, né? Então, assim, eu tive oportunidades que foram muito bem aproveitadas, que eu agarrei com todas as forças, né? Entrei no mercado, porém, existia mais oportunidades que a Unifor oferecia, né? Então, assim, deixa aí passar algumas coisas. Então, talvez, o conselho que eu daria para a Jane do passado é, digamos assim, Jane, veja todas as oportunidades e aquelas que, assim, você pode investir tempo, invista. Invista. Assim, eu, na verdade, o que é que eu posso dizer? Eu não fui uma pessoa, digamos assim, indisplicente, né? Sim. Eu tive dois estágios ao mesmo tempo. Se dedicou, né? É, eu fiz intercâmbio durante a minha graduação. Eu fui para o Canadá também para potencializar mais ali o idioma, o inglês. É, então, assim, eu tive muitas oportunidades que eu realmente agarrei, mas, assim, na verdade, eu fico sempre com aquele pensamento, eu queria mais, sabe? Então, assim, o aluno de hoje, o que ele tiver, por exemplo, é um palestrante que vem de fora contribuir com a experiência dele, não perca essa palestra. Sim, tudo bem. Faça um contato. Se ele tem um perfil no LinkedIn, siga o perfil desse profissional, porque ele está compartilhando a experiência dele, né? Se vem uma empresa fazer aqui uma exposição sobre a área dela, participe, se disponha a conhecer, a participar. Você participando, você já está envolvido, né? Então, assim, você conhecer os seus pares, né? Sim. Então, eu, assim, daria de conselho para esses alunos de hoje é que eles busquem aproveitar todas essas ofertas que a Unifol tem. Porque, assim, antes da Unifol, antes de eu entrar na Unifol como professora esse semestre, o que eu estava fazendo? Eu sempre ficava de olho no que a Unifol estava fazendo. Unifol comunica, né? Sim. E, assim, aí eu via tantos profissionais que estavam chegando na Unifol para palestrar, para contar um pouco da sua experiência. Aí eu falando assim, ai, gente, eu queria estar lá, eu queria estar participando dessa palestra, né? E hoje, aqui, dentro da Unifol, do outro lado, como professora, né? Eu, assim, já entrei com a mente, olha, eu quero todas as oportunidades. Eu quero abraçar todas as oportunidades. Obviamente, assim, que estiverem dentro da minha, como se fosse da minha área correlata, né? Claro, tem que ter a ver, né? Tem que haver essa correlação, né? Então, é isso que eu tenho... Você daria de conselho, né? Que eu daria de conselho. Pois, olha, meu povo, a gente está hoje aqui, começando com a Jane Menezes. Isso. Professora de Comércio Exterior, está no primeiro semestre dela. A gente vai ter a possibilidade de falar com professores e professoras como você que está chegando e professores que estão aqui desde antes de quando isso aqui existia. Então, a gente vai ter todo um prisma de tempo, né? Das pessoas que se dedicaram aqui. Sim, sim. Estou muito feliz de você estar aqui, você não está só aqui na Unifol, você está nos Nordestinos pelo Mundo. Ai, que bacana. Você está fazendo parte do podcast Nordestinos pelo Mundo. É um episódio numerado, ou seja, ele faz parte da história dos Nordestinos pelo Mundo. Não é um especial e ele está ali. Ele é numerado. Então, você fez parte dos Nordestinos pelo Mundo. Você tem a possibilidade agora, Jane, de olhar para aquela câmera, quebrar a parede, aquela lá, ó. Sim. E falar com a comunidade dos Nordestinos pelo Mundo. Convidar a galera para conhecer a Unifol, ficar de olho na programação da Unifol. E mandar um recado. Um recado para os seus alunos. Afinal, a gente está homenageando aqui os professores. Então, é a sua oportunidade de falar com os seus alunos agora. Ai, gente, que bacana. Olha, Nordestinos pelo Mundo. Nordestinos pelo Mundo. Eu sou uma nordestina, né? Então, assim, eu sou apaixonada pelo Nordeste, por tudo que o Nordeste tem de oferecer, de cultura. Se, por exemplo, eu tivesse nascido em outro canto, eu queria comer meu caranguejo, a minha inovação. É uma universidade que ela está sempre buscando inovação. Os profissionais estão sempre buscando, olhando para o que o mundo está fazendo para trazer para os alunos. Justo. Então, assim, o aluno, ele está conectado com o mundo, né? Perfeito. Então, assim, é algo bem interessante que a Unifol oferece para todo o corpo docente dela, não só da área da gestão, né? Isso. Mas todas as áreas que eu vejo, então, assim, o aluno, ele pode acompanhar a Unifol pelas redes, assim como também acompanhar os nordestinos pelo mundo, né? E ficar, se interar pelas coisas, pelo que a Unifol oferece, né? Pelo que a Unifol oferece e, a partir daí, ali, tomar uma decisão para vir aqui conhecer um coordenador, para conhecer mais sobre o curso e, de repente, começar uma graduação e se tornar um grande profissional, né? Exatamente. Porque daqui da Unifol tem grandes profissionais de atuação no mundo. Assim, eu mesmo tenho colegas da minha área que hoje estão em Singapura, que estão na Alemanha, né? Que foram para passar um tempo e não voltaram porque se identificaram. Você pode acabar ficando, né? É, exatamente. Tem essa possibilidade. Então, assim, a Unifol, ela é uma ponte para oportunidades, né? Perfeito. Para todas as áreas e, especialmente, aqui, para a gente do Comagitario. E um salve para os seus alunos, né? Ah, e um salve para os meus alunos. Jane, muito obrigado por você ter contribuído. Tem sido o primeiro episódio aqui do nosso especial dos professores. Eu acho que é muito importante a gente valorizar os professores do nosso país. É uma das classes mais importantes, que é a educação, para mim. Sim. É base de tudo. É base de tudo. Educação, saúde. Exatamente. Então, a gente tem que prestigiar os professores, a gente tem que exaltar os professores. Por isso que você está aqui hoje. E, Unifol, estamos juntos mais uma vez. Muito obrigado por confiar nos nordestinos pelo mundo há tanto tempo. E por nos permitir contar as histórias de vocês, né? As histórias das pessoas daqui, as histórias dos professores, da galera que faz estudo científico, dos alunos que tiveram sucesso. A gente já entrevistou os alunos daqui também que saíram da Unifol e criaram grandes coisas. Então, para mim, é uma honra muito grande ser parte da voz de vocês também, para todo mundo, né? Do Nordeste para todo mundo. Um beijo no coração de vocês. E para vocês que estão assistindo, a galera aqui da Unifol também, um beijo no coração. Está só começando, tem um bocado de episódio para sair, vocês podem olhar no card. E a gente se vê no próximo Os Nordestinos pelo Mundo. Especial dia dos professores. Dia do professor, dia dos professores, como você quiser. Aqui direto do campus da Unifol. Mais uma vez. Obrigada, El. Muito obrigado, estamos juntos demais. É nóis, meu diretor, pode cortar.